Música Seu Renato está viajando desde a Argentina há quatro dias. Veio com o caminhão carregado de farinha e agora volta com polietileno. Quatro dias dormindo no caminhão, às vezes não dá saudade de uma cama? Às vezes dá, mas acostuma, né? A segurança nossa, eu descanso no carro. Pois disponibilizar cabines climatizadas para dormitório de caminhoneiros e motoristas de longas distâncias é a proposta de uma startup de Porto Alegre. A experiência piloto já está sendo testada neste posto na BR-386 em Nova Santa Rita e em outro em Lajeado, ao custo de R$ 12,00 a hora. Já existe na Rússia, já existe nos maiores aeroportos de Nova York, Orlando, Dubai, Viracopos, aqui em Guarulhos também tem cabine dessas. Então, o nosso diferencial é automatizar esse processo de reserva. É que as cabines têm chips e estão ligadas em um sistema. Agora a gente vai fazer aqui uma simulação com o Luciano do que faria qualquer caminhoneiro ou motorista se quisesse usar a Sleep Ball. Ele tem que estar baixado no seu celular, o app, e também ter feito um pré-cadastro. Como é que funciona? O caminhoneiro vai chegar na cabine, ele vai dizer a quantidade de tempo que ele quer ficar. Duas horas, por exemplo, colocar R$ 24,00 e vai poder fazer a reserva. Depois da cabine utilizada, ele vai escolher o tempo que ele quer ficar. Se ele quiser ficar meia hora, se ele quiser ficar 15 minutos. E aí recebe o quê? Um número de voucher. R$ 62, 18, 62. E vai dar enter. Da enter a cabine já é liberada para... E eu vou abrir a porta. O sistema é colaborativo, com investidores parceiros instalando e mantendo a limpeza das cabines e recebendo pelo uso. Os criadores têm a expectativa de instalar 500 mil unidades nos chamados pontos de parada, uma exigência da nova lei do setor. A lei do caminhoneiro já previa uma linha de financiamento pelo governo federal para a implantação dos pontos de parada. Toda a infraestrutura que envolve cercamento, segurança, pavimentação do posto. Enfim, um lugar que o caminhoneiro possa se sentir realmente confortável. A empresa nasceu no Hub Poa, a incubadora da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da capital, que incentiva novas startups. A nova economia aponta para negócios cada vez mais nichados e que resolvam problemas específicos das pessoas. E é muito interessante, você vê que as startups têm uma característica em comum. Elas focam muito na experiência do usuário. Muitas empresas tradicionais desenvolvem os seus produtos sem, muitas vezes, conversar com quem vai usar, com quem vai ser beneficiado por aquilo. E as startups já nascem resolvendo um problema.